Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, de 25 de novembro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, sexta-feira, 25 de novembro de 2022. Mary acredita que Flora está viva. A tia das crianças, diz estar apressada e vai embora. Na gravadora, a banda ensaia a música Superstar, que irá virar um videoclipe. Frederico incentiva Otávio a procurar Rebeca novamente. Isabela conta para Joaquim, Julia e Felipe que Flora foi a tela. Mary diz para Dinho, que acha que não era Flora, mas um robô manipulado pelas crianças. Isabela revela que tem um novo plano, e que ela trocará de lugar com Manuela para a gravação do videoclipe. Helena conta para Pedro, que recebeu um convite de trabalho, para ser veterinária fixa no Aras. Pedro não reage bem, embora diga que não ache, que isso seria uma traição por parte dela. Mateus, Dóris e Theo entram numa casa abandonada, para buscar pistas do paradeiro de Manuela. Omar e Priscila os, assustam como se fossem assombrações. Os cúmplices conseguem pular o muro da mansão de Regina, e entram no porão, onde está Manuela pela passagem secreta.